Ó, atrás da Ferroeste. Olha lá, Ferroeste, trilha do trem. Vamos ver. Aê, diabos! Olha lá, os piazados. Vai quebrar a xerrinha no meio. Meu Deus, velho, cara. Oi, meu Deus, qual caiu? Ó, neném, meu Deus do céu. Aí, aí, aí. É, neném, velho. Aí sim, ó. Vai quebrar a xerrinha. Ó, neném, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Três vezes o nome do pai. Ai, ai, ai. Ai, pulou que quase nem saiu do chão. O Sandrão tá louco hoje. Meu Deus do céu. É, pulou. Ô, lasqueira. Ó, neném. Uma vez, não, 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 não. Ai, 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 ai. Ó, neném. Aí sim, ó. Tá bom? Não caiu, tá bom? O Sandrão tá tentado hoje. Virar o nosso saci. Vem, velho, Ricardo. Vem, velho, Ricardo.